Mistura inusitada é essa, hein? Mas dessa vez eu também me dei bem. Eu me aventurei pelos bairros da cidade e fui conferir como é a rotina dos entregadores de pizza. Roda aí! Olha a pizza saindo do forno! Ótima pedida, ainda mais na hora da preguiça. Ela chega quentinha na sua casa e quem te entrega? O motoqueiro. Tem que ter disposição para acompanhar a rotina dos motobons. Eu fui atrás desses profissionais que afinal deixam a nossa vida mais deliciosa. E também me aventurei na garupa como motogirl por um dia. Primeiro foi o Alan quem me apresentou o ofício. Ele segue em disparada para as entregas da noite. Alan, eu chamo você, Alan. Até que enfim... O que ele já achou a sua cliente? É, estou procurando aquilo aqui. Vai para chupir aí! Vai chegar de surpresa! Tem cachorro aqui? Eita! Cachorro! Já pegou cachorro? Já foi mordido por cachorro? Mordido não, mas eu me mostro a carreira. Oi! E tem um cachorro aqui, está preso? É, está preso. Está preso, porque ele é muito bravo. Não, corre atrás da lã. Para guardar da lã. Você pede sempre? Sempre. Eu adoro como é que é difícil. E não gosta? Sim, mas está difícil. Verdade, é muito bom. O que é mais legal de ser motoboy? O mais legal é, no meu caso, é trabalhar livre, né? Ir indo e voltando, andando de moto. Chegou a andar de moto, então o mais legal é isso. De tanta pizza que você entrega, consegue comer pizza ainda? Consigo. Toda semana na minha fala, eu como uma pizzazinha com a esposa. Então tá bom, vamos lá, mais uma. Vamos lá, mais uma. Mas na vida de motoboy, quase nada é empecilho. Aí do caminho sempre tem uma coisa que acontece, para você atrasar um pouquinho a sua entrega. Ó, o lago que se formou aqui é Rio de Janeiro, né? E aí? Continua ou para? Continua, tem que continuar, senão o cliente não come a pizza, né? Não vou correr não, tem cachorro aqui. Vai, vai. Pelo amor de Deus, Grandinho. Ai, tive um ataque agora. Alan, Alan, pelo amor de Deus. Alan, não faz isso comigo. Deixa eu correr para chegar aqui, que estou muito rápido. Ai, Alan, meu Deus do céu, tinha dois cachorros ali. Não, mas aqueles aí não mordem, não. Não? Não, não, só pega a canela de motoboy. Ai, tudo bom. Então me safei. Essa porra. Você já conhecia o Alan? Não. Não conhecia, não. Foi a primeira vez que eu vim aqui. Ele faz uma porção de entrega. E é rápido, viu? É, é rápido. Rapidinho. Eu acho melhor pedir em casa e a rapidez, né? Acho legal quando vem rápido a pizza. Mata a fome logo. Mata a fome logo, né? É o mais importante. É um movimento bem intenso, numa faixa de seis a sete motoqueiros, indo e voltando rapidamente e constantemente, para que nós possamos dar vazão. Os motoqueiros que trabalham aqui com o senhor, já contaram alguma história, alguma entrega inusitada? Sim, pode até acontecer, entendeu? Às vezes alguém vai receber a pizza com o traje não adequado. Isso não deixa de ser uma situação ilusitada, né? E traje? Bom, aí... É com ele? É com ele, certo. E agora que eu já aprendi como é que é a rotina de um motoboy, eu vou dar uma de motogirl por algumas horas. Vou aqui com o Gildo e antes, como tá chovendo, né, Gildo? Vou ter que botar a capa de chuva para não me molhar. Você vai de piloto? Sim, com certeza. Então, vambora. Tem uma pizza aqui dentro, vamos ver se chega quentinho, então. Quem faz da moto uma companheira de trabalho, precisa ficar ligado no trânsito e garantir a segurança. Mas sentir o vento no rosto compensa qualquer preocupação. Entrega, delivery? Você que pediu? Hoje a tua entrega é especial, viu? É, maravilha. Tudo bom? Tudo bem, como é que vai? Assim, dia de chuva, né? Gostoso e mais prático o Pidipi? Muito mais prático. Eu peço todo dia, independente de chuva, sol. Tá pago o negócio aqui, Gildo? Tá pago. Valeu, muito obrigado. Valeu, obrigada, viu? Boa refeição. Obrigado. Foi rapidinho essa entrega, bem pertinho, né? Pertinho, é. Mas mesmo assim, realmente molha bem, né? Molha. Tem bastante buraco no asfalto e é um grande desafio. Fechando as contas aqui, né, Gildo? Nosso serviço honesto, com muita adrenalina e no final das contas ainda tem uma gorjeta. Sim, com certeza tem, sim. Eu não recebi hoje. Tô aprovado? Tá aprovada. Então vambora. Parabéns, viu? Obrigado. Vamos junto com os motobiles do Rio de Janeiro. Tchau. 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 Tchau.